Fala galera do canal Estamos aqui mais uma vez aqui na praia da Ponta Grossa Pra fazer uma pescaria aí de linha de vara Linha de vara a bambu Vou filmar o véio aí ferrando os peixinhos pra vocês, beleza? Hoje vai ser a isca de peixe galera A galera vai fazer os cortes nas iscas aqui As iscas vão ser essas aqui ó galera Isca de coró Amarelo Um judeio E é isso aí, vamos ver o que vai sair hoje pra nós Amarelo e vazando pessoal Vai vazar um pouco mais que isso A água tá um pouco Não tá muito limpa A mala tá um pouco agitada pessoal O velho aqui preparou a enfieira pra colocar os peixes pessoal É mais ou menos assim, ele amarrou uma boia aqui ó Amarrou num nalho Aqui ele deixou livre Aí aqui pessoal é só enfiar na guelra do peixe Aí o peixe fica aí pessoal Na enfieira É mais ou menos assim Quando você for pra praia pescar Esquecer da sua bolsinha De botar o peixe Dá pra fazer um rapidinho na praia Só encontrar uma boinha Um peço de nalho Foi como aconteceu hoje Nós esquecemos da bolsinha Aí nós fizemos essa enfieira aí Um peço de nalho Um peço de nalho E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 até outro dia se Deus quiser Tchau